Olá, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o curso Economia é Fácil. Aprender economia é muito fácil, parece difícil, as pessoas falam Puxa vida, nunca vou conseguir entender isso, é matematizado, os economistas falam um negócio que é o economês, que é uma linguagem muito difícil e nada disso, nada disso. O que eu apresento nesse curso também é uma visão de economia como algo para entender o dia a dia, algo fácil de se entender, algo simples de se entender, que basta se dedicar um pouquinho, na verdade eu costumo dizer que o economês, que é a língua dos economistas, é uma linguagem resumida, que usa as ferramentas dos economistas, então sempre que um economista fala uma palavra que você não entende, usando o tal do economês, na verdade ele está usando uma ferramenta, que é uma ferramenta que ajuda a entender melhor o mundo e o economês é uma caixa de ferramentas, então os economistas têm esse hábito, aliás, esse péssimo hábito de ficar usando essas palavras difíceis, que é o que a gente chama de jargão, mas no fundo, na cabeça deles são ferramentas que ajudam a entender melhor, explicar melhor o mundo, então para entender economia, basta a gente ligar a tecla SAP, ou seja, traduzir o economês para o português, então basta que a gente entenda o que essas ferramentas significam, que a partir delas vocês vão ver que é muito mais fácil entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, no mercado financeiro e assim por diante, então para aprender economia, no fundo o que a gente tem que aprender são as ferramentas que os economistas usam, que acabam se transformando nesse linguajar meio esquisito que é o economês, então ao longo do blog, de tudo que eu escrevo, tudo que eu posto em Facebook, Twitter e YouTube, eu vou explicando melhor essas ferramentas e aí eu decidi montar um curso também simples ou simplificado para, enfim, explicar de maneira melhor como essas ferramentas funcionam e o que elas significam, então eu queria te convidar para aprender economia, porque aprender economia é fácil na verdade, basta dedicar um pouquinho de tempo para entender essas ferramentas e aplicar essas ferramentas para entender o mundo e eu venho fazendo isso já como professor de economia há mais de 15 anos de economia e de finanças, eu faço muito disso no meu dia a dia, nas aulas, inclusive no meu trabalho como economista, eu uso muito dessas ferramentas para o meu trabalho e na medida do possível eu explico essas ferramentas que eu acho que elas são muito úteis para se entender o que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso entorno, com as empresas, com a economia brasileira, com a economia mundial, com a economia chinesa, com a economia americana e assim por diante, então eu te convido a me seguir no blog, no Facebook e se tiver interesse também dá uma olhada nesse curso que é o curso de economia é fácil, que é um curso bem simples, voltado para quem é leigo ou para quem já estudou economia mas quer entender um pouco mais de maneira mais clara ou para quem nunca viu e nunca estudou economia. Obrigado.